Música Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos! Continuando a nossa questão, o que comprar para equipamentos de pesca, para você não gastar dinheiro à toa, uma coisa muito importante que não deve deixar de passar, é quando você está começando a montar o seu equipamento, você comprar e ter essas caixas, onde você vai guardar, por exemplo, as suas listas artificiais, para manter organizado, ok? Sempre organizado as suas listas, né? Por preferência, uma em cada uma separada, com o tempo, se você for fanático como eu, você vai definir mais caixas, aí você separa, meia água e assim por diante, e aqui eu já tenho mais outra caixa, com mais listas artificiais, eu tenho uma outra caixa, né, que eu guardo, por exemplo, as minhas listas de silicone, ok? Eu tenho outra caixa, onde eu guardo, aqui, um pouquinho de boia, né, garapéias, anzóis, solid ring, sprint ring, onde eu ponho também aqui, suporte hook, né, snap, girador, outras iscas artificiais pequenas, aqui, também guardo um pouquinho de chumbada, né, quando eu preciso, né, e uma outra caixa, onde eu posso armazenar tudo o que eu preciso na piscairinha, por exemplo, é, sabe que, às vezes eu levo pegar iscas vivas, né, onde eu levo minhas boias para roubar, os caras matas, onde eu levo, é, é, em castuazos, em aço, tá, um pouco de linha, né, de nylon, fazer o que se faz um chicote na hora, né, uma outra boia que não faça barulho, o bicho se espanta com barulho, eu levo, eu levo um pouco de, é, é, com a infaturno carbono, 0,20, levo um pouco mais de isca sótica, né, caiu aqui, mas tudo bem, levo mais um montainerzinho, eu posso colocar outra isca usada, posso guardar aqui dentro o celular, que não vai molhar, é, máquina fotográfica, filmadora, coloco tudo aqui dentro, então, guardo aqui dentro, né, eu precisando, eu tenho a minha pesca, numa licitividade, não está batendo nas iscas aí, é, na, é, artificial, eu passo para a isca natural, tá, então, fica mais essa dica para vocês sobre o que comprar, claro, você não vai comprar tudo isso aqui, mas você compra um tamanho padrão, né, que aí você vai colocando tudo direitinho, armazenado de jeito que você quer, logicamente, que você vai começar, não vai comprar tudo de uma vez, mas, você vai comprar aos poucos, então, você vai comprar um padrão, e você vai colocando como meta aquilo ali, e aí você vai ter que organizar, ok? Não se esqueça de se inscrever, compartilhe no seu canal aí na sua rede social, tá, é, comentem, se precisar, qualquer dúvida, manda e-mail para mim, ok? E aí, tá tudo na descrição do vídeo, hein? Um abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho